A Mais Uma Jeitosa é o Lote 17, uma égua tostada, filha do Buenabrigo, ano Mamãe Xiru. Eu acho que é a mais linda filha do Buenabrigo da criação Mais Uma. Ela está com o prengues do tanho do brujo, que esse cruzamento brujo e Mães Buenabrigo é que deu a base das filhas brujas que o Closamar está usando na manada dele. Então, eu recomendo.